o pessoal aqui quem tá falando é Flavinha Rodrigues eu estou aqui na beira de um rio próximo a uma barragem em Rio dos Cedros e aqui funcionava uma cancha de bocha aqui a gente tem um chapéu de de cavaleiro uma uma cela bastante equipamentos aqui ó aqui ficava a cancha de bocha tá tudo hoje desativado e abandonado então vamos entrar aqui e gravar e ver o que a gente consegue descobrir aqui dentro é só a casa aqui e ficou com bastante móveis é bastante móveis dentro da casa uma casa enorme aqui um baú os armários os troféus ó gente os troféus aí pessoa que era dona aqui gostava de cavalos aqui tem a subida para o sótão ó ali passa o rio ó atrás aqui é um uma estante uma cômoda né aqui sai no outro quarto o relógio aqui ó parado parado tem uma descida aqui ó descer o porão uma moto aqui bastante peça de moto bastante peça de moto aqui tinha um fogão canteiro umas restos de cama aqui embaixo tinha mais uma casa aqui ó bastante livros bastante livros aqui pessoal aqui embaixo tem mais um quarto ó que eu percebi que a pessoa que morava aqui era uma pessoa de muitos troféus ele ganhou de rodeio coisas assim ó bastante medalhas e troféus tem aqui dentro muita coisa muita coisa essa peça aqui tem bastante coisa aqui dentro restos de imóveis antigos aqui o banheiro e aqui ó mais livros bastante livros só que pra quem não conhece é de plantar milho mais roupas brinquedos que tá caindo ali ó a parede ali caindo desabando aqui tem quadros quadros de casamento postado interna a parede Tchau. Qual a data que foi o documento aí? Qual? Agora tem que achar uma data. Não, é novo, é 24 essas coisas aqui, ó. Olha esse recado aqui, gente. Aqui, ó. Você, pai, me acolheu nos dias difíceis, me ensinou tudo. O que eu sei hoje me ensinou a não responder aos mais velhos, não retrucar, fazer tudo certo. E quando faz algo errado, contar como você me ensinou. Essa gente há pouco tempo, ó, tem muitos exames. Então, pessoal, olha aqui esse imóvel aqui, bem antigo. Você viu aqui os troféus? Vocês viram? Deixa eu dar mais uma geral na casa aqui. Pera aí, vou dar mais uma geralzinha na casa. Tchau. 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 de salo, de corrida, rodeio, alguma coisa assim. Muito troféu. Uma pena que essa casa aqui esteja assim, abandonada, com todos os móveis, tudo, uma casa enorme, na beira de um rio, e tá assim, totalmente abandonada. E uma coisa que me chamou a atenção é que, olha aqui, esse relógio aqui parou às 10 para 6, e aquele relógio lá parou às 7 para 6, quase no mesmo horário. Amém. Legenda Adriana Zanotto